Fala meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje vocês me pediram muito pra me trazer, gente, o que que eu faria e o que que eu não faria aqui nessa casa se tem alguma coisa que eu não faria igual, o que eu faria, se caso eu for morar, né, fomos construir outra casa o que que eu vou tirar aqui de inspiração, o que que eu faria, né, na outra casa, o que que eu não faria então, gente, eu resolvi gravar pra vocês esse vídeo hoje, tá bom? Eu tava aqui, né, sem fazer nada eu falei, quer saber, eu vou gravar esse vídeo pra vocês e vou já postar pra vocês aí e eu comecei pelo meu quarto, né, comecei contando o que que eu faria, o que que eu não faria falei da casa toda, tá? Quarto, sala, cozinha, sala de jantar, então eu falei de tudo, tá, gente? Então é isso, espero muito que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que você é vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Agora para de falação e bora lá pro vídeo, quem gosta de mim, desce um likezão aí, hein, gente? Então é isso, bora lá pro vídeo! Vocês pediram demais pra mim gravar pra vocês o que que eu faria, o que que eu não faria numa outra casa, né porque nem, a gente não vendeu a nossa casa ainda, mas como vocês pediram bastante pra mim então resolvi gravar pra vocês Vou começar aqui pelo meu quarto, tá? É, gente, eu não colocaria porta branca de jeito nenhum, porque suje demais sem falar que essa porta era pra ter feito em laca, eles não fizeram, ó, tá vendo? Essa porta aqui foi muito mal feita Então assim, eu não faria essas portas aqui, tá? Em branco Na minha próxima casa eu quero porta de madeira normal É, aqui também eu não colocaria espelho, gente Não colocaria Uma porque, né, dá muito trabalho, gente, pra limpar tudo Eu quero colocar menos espelho possível Eu quero mais investir nos banheiros mesmo Mas eu não colocaria Porta branca aqui também não, né? É, aqui, ó, no banheiro É, eu amo todo esse meu banheiro Perfeito Mas também não colocaria rose gold Porque mancha, gente Mancha Até que não tá tão manchado, né? Que eu vivo limpando Parece uma escravizaura Mas eu não colocaria aqui E esse banheiro também Muito pequenininho, né? Porque vocês sabem que a gente não planejou esse banheiro aqui Então, tipo assim, a gente já pegou, né? Erguida a casa, né? Como vocês sabem Então, assim, eu faria um banheiro do meu quarto um pouco maior Então eu não faria um banheiro tão pequenininho, tá? Então, assim, tô falando pra vocês a verdade Porque vocês me pediram pra gravar esses vídeos, né? Porque às vezes vocês estão pegando inspirações de mim Então daí eu tô falando a verdade pra vocês, né? Outra coisa também Não sei se eu faria, né, um espelho assim, ó Muitos espelhos dentro do quarto também Porque, gente, espelho dá trabalho pra limpar É bonito? É Mas eu acho que eu faria um guarda-roupa convencional mesmo E uma parede só de espelho e qualquer coisa, sabe? Porque é muita coisa pra limpar Lustres É... Olha aqui Ó, eu não tô mentindo pra vocês Olha o pó Então, assim, é bonito? É Mas dá trabalho pra limpar, entendeu? É bem complicado É... Outra coisa também nesse quarto aqui que eu não faria O tamanho dele, com certeza, né? Eu faria um quarto maior E... Mais quadradão, assim, sabe? Maior E eu não colocaria revestimento Porque vocês que é mais velho no canal Sabem a saga que eu passei desse quarto, né, gente? Reformei duas vezes ele Mudei Aqui o revestimento Então, assim Eu gostei desse revestimento Mas eu, Maiara, na outra casa Vai ser tudo mais clean Vai ser tudo mais natural O mais clean possível É... Penteadeira também não colocaria no quarto Eu quero um quarto só com a cama É... A cama, as mesinhas de cabeceira E, tipo assim Eu vou mostrar pra vocês, gente Eu vou fazer o projeto da casa Se tudo der certo, tá? É... Se tudo der certo da venda da casa Nós vamos fazer o projeto E eu vou compartilhar tudo com vocês Mas eu não posso dar vitória antes da hora ainda Falta uma pessoa dar uma resposta pra gente A gente depende de tudo dessa resposta, tá bom? É... O que mais? Eu faria um quarto maior, tá? Eu acho maravilhoso esse meu quarto aqui Mas eu faria um quarto maior E começando também Eu, na verdade, eu nem faria o quarto aqui na frente Eu faria a sala aqui na frente, entendeu? Eu faria a sala aqui e os quartos profundo Então, já mudando por aí Eu fazia os quartos profundo Então, é isso, gente No quarto é isso mesmo, tá? Na sala Não reparem, tá? Porque eu tava aqui Então, tá uma baguncinha aqui Na sala, gente Eu não me arrependo de ter feito muita coisa aqui Não, eu gosto dos revestimentos Só que dá uma enjoada, gente Dá uma enjoadinha E aí a gente quer trocar e não dá pra trocar Porque revestimento é complicado de você se mexer, né? Então, eu faria tudo assim, pintadinho, sabe? Tudo pintado Ou eu colocaria só numa parede Revestimento mesmo, tá? Eu não investiria, tipo assim Na casa toda de revestimento Por conta... Se a gente mudar, né? Se a gente enjoar Essas coisas assim Então, é complicado E também o Fer diz que não faria sanca Porque isso aqui é só pra juntar sujeira Ele quer rebaixar a casa inteira normal Na outra casa E não mexer com sanca, tá, gente? Então, a gente não quer sanca E espelho também a gente quer o menos possível É bonito? É Mas a gente não quer colocar espelho na casa toda Assim, tipo na sala Na sala de jantar No quarto Ou assim, vai ser poucos ambientes Que a gente vai colocar espelho Mas aqui, tipo, eu não me arrependo de quase nada, não É mais na sanca mesmo E não colocar muito revestimentos, né? Nas paredes, né? Agora vamos lá pros outros cômodos Aqui eu não me arrependo, não Porque aqui eu tive que colocar Essa madeira aqui na parede Por conta da parede torta Aqui nesse quarto Também não tem nada, né? Então aqui não mudaria nada O revestimento Que daí, né? Ó, gente Isso que é o problema Se furar, fica os furos Então é complicado Mas aqui eu não mudaria nada também O quarto do Pedro também Não, porque ele tá meio Nesse banheiro Ah, aproveitando Eu não vou colocar ralo invisível Gente do céu Isso aqui é uma nojeira pra limpar Isso aqui é terrível Eu não colocaria De jeito nenhum Não vou colocar na outra casa Não vou Gosto, sim, do nicho, né? Vou manter o nicho na outra casa também Gosto desses armários Mas na minha outra casa Eu não quero armários aqui Assim na parede Eu só quero o espelho mesmo E os armarinhozinhos embaixo Eu já tenho outra visão Pra outra casa Gente, vocês não fazem ideia De como eu tô Tipo, planejando já na minha cabeça Sabe? Então, assim E outra Eu quero tudo cromado É... Tudo cromado, sabe? Não quero nada rose gold Eu quero tudo assim Mais... Mais basiquinho É... Os box também Eu quero no incolor Eu quero tudo preto Sabe? Então, assim Vai mudar bastante coisa Uma das coisas Que eu amo aqui na minha sala De jantar, né, gente? É esse lustre aqui, ó Eu quero sim Ter um lustre lá na outra casa Porque Esse lustre aqui Eu vou deixar aqui Porque não tem como tirar Porque ele tá embutido na sanca Eu não sei É um trem assim Eu não sei explicar E esse revestimento também É um dos revestimentos Se eu for colocar lá na outra casa Eu quero colocar esse revestimento aqui Porque eu sou apaixonada Nesse revestimento aqui, gente Ó E eu sou apaixonada Uma das coisas, né Que eu quero sim Colocar na outra casa É esse revestimento aqui, gente Que eu sou completamente apaixonada É um dos revestimentos Que eu mais gosto E da área gourmet lá também, ó É um dos revestimentos Que eu mais amo na casa São esses aqui, gente E desse banheiro aqui O cinza Eu amo Amo, amo demais Eu quero também, né Fazer a cristaleira Lá na outra casa Mas eu quero uma cristaleira Mais diferente, né Essa mesa aqui Nós vamos levar também Se caso a gente for mudar Essa aqui também, né Não quero essa porta de alumínio Porque, gente Ela é horrível Pra você limpar aqui dentro, ó Horrível, horrível, horrível A gente quer num outro sistema É... Que mais? Aqui na cozinha Eu faria sim a cozinha, né Do jeitinho que ela tá Porque eu amo Só não faria Esse armário enorme Em cima da pia Porque eu achei que ficou pesado Aqui o ambiente, sabe Então eu não faria Esse armário Esse armário Eu deixaria aqui sem nada E também não colocaria Essa coifa Porque eu acho que Essa coifa Ela é muito grandona Sei lá Eu não me identifico muito Com essa coifa aqui, sabe Mas o restante Tudo, assim Eu faria igual, né Eu gosto bastante Da minha cozinha Mas aquele armário ali Eu não faria E aqui na área gourmet Eu não mudaria Muita coisa não, gente É... É... Assim Manteria tudo, né Eu gosto bastante Não tinha a opção De eu fazer A lavanderia longe Da cozinha Então por isso que eu fiz Mas na outra casa Eu quero fazer a lavanderia Separadinha Eu quero fazer ela Fechadinha Eu não quero fazer ela Junto com a área gourmet Eu quero fazer a lavanderia Fechada E aí a área gourmet De um lado Gente, vocês não tem noção Vocês não fazem ideia Do jeito que eu tô Planejando a minha outra casa Não vai ser... Deixa eu virar a câmera Pra conversar com vocês Bom, gente Então esse foi o vídeo É... Tem uns... Uns... Uns contra, né Uns... É... Umas coisas que eu vou querer Assim levar pra outra casa Se casa a gente vender a casa Tem umas coisas que eu vou querer levar Em questão de... Lógico que eu vou levar tudo, né Que tá aqui Mas tô falando assim É... Revestimento Decoração Eu já tenho tudo esquematizado Na minha cabeça Como eu vou querer a outra casa Eu não quero nada assim De luxo Mas, gente Com as experiências que eu tive Aqui com essa casa Eu vou levar tudo pra lá Por exemplo, assim Eu comprei o revestimento Num lugar muito mais caro Então eu tenho outros visões agora, sabe Com o preço que eu paguei aqui Eu compro outros porcelanatos Mais em conta Bem mais baratos, né Eu quero colocar A outra coisa Que eu esqueci de falar pra vocês Os quartos Eu tenho muita vontade De colocar laminado Então os quartos Eu vou colocar laminado Eu quero um quarto maior pra mim Eu quero um banheiro Um pouquinho maior, né Na outra casa Vai ter piscina É... Se tudo der certo Vai ter lavabo Lá fora Então vai ter um banheiro social Pro Pedro, né Vai ser um banheiro pro Pedro Um banheiro na suíte E um lavabo Então assim, gente Se tudo der certo Da venda da casa Eu vou compartilhar Tudo com vocês Amanhã nós já vamos Ir ver uns terrenos Né A gente já quer pesquisar Os terrenos Tem uma pessoa Que ficou de vir aqui em casa Pra dar a resposta Pra gente Sobre a venda da casa Mas tudo está Nas mãos de Deus Tudo Deus tem um propósito Na nossa vida Ele não nos permite Fazer nada Sem o comando dele Se Deus permitiu É porque Deus Tá no controle De tudo E eu orei pra Deus Preparar o comprador Preparar também Esse caso A gente mudar daqui Pra onde que a gente vai ficar Eu pedi pra Deus Preparar tudo isso Gente Tudo, tudo, tudo Então ele está preparando tudo Tudo nos mínimos detalhes Então eu creio que Se está acontecendo Se está dando certo É porque é pra dar certo Entendeu? E se eu estou buscando Eu estou orando Eu estou esperando Uma confirmação de Deus Porque é pra dar certo Entendeu? Então a gente não faz nada Sem a confirmação de Deus Nada pra perder E Deus sabe O desejo do meu coração Do Fernando Ele quer ter uma sala quadrada Quando eu falo quadrada Gente Essa minha sala aqui Ela é em L Entendeu? Não tem como Tipo assim Eu queria que meu sofá Ficasse certinho Pra televisão de frente Não ter esse L Que tem aqui Olha aqui Não ter esse L Que tem aqui Entendeu? É isso que eu falo Pra vocês Então assim A gente quer uma sala Assim com o pé direito alto A gente quer uma sala Uns quartos maiores Então assim Eu sou muito grata A Deus Por tudo que Deus me deu Mas gente Sonhar Não faz mal Não é pecado A gente A gente sonhar Querer Alguma coisa a mais Eu não falo Que eu quero Uma casa de rico Não Mas assim Eu quero construir Tudo do meu jeitinho Planejar tudo Do meu jeitinho Sabe? Desde o chão Até em cima Eu ir lá E comprar porcelanato Eu mesma Porque eu fui com arquiteto Então assim A gente fica meio Querendo ou não Meio pressionado Então eu quero assim Eu comprar as minhas coisinhas Com o meu toque Entendeu? Eu quero comprar as coisinhas Com o meu toque Assim Do meu jeitinho Então eu creio Que vai dar certo Estou orando pra isso E tá tudo nas mãos de Deus E se Deus quiser Até semana que vem Eu já venho aqui Falar pra vocês Gente Vendemos a casa Vamos comprar o terreno Vamos construir Deus preparou o lugar Pra mim ficar E é isso Eu creio Eu profetizo Em nome de Jesus Porque Deus Não faz nada Por... É... Deus não faz nada Incompleto Tudo que ele faz É completinho Tudo assim Perfeito Porque Deus é perfeito Não tem como Deus Fazer as coisas Sem perfeição Sem perfeição Ele faz tudo com perfeição Entendeu? Então assim E quando a gente tem fé Quando a gente acredita As coisas acontecem Simplesmente fluem Entendeu? E eu tenho muita fé Eu creio muito em Deus E eu creio que ele vai realizar O meu sonho E vai realizar o sonho De vocês aí Do outro lado também Tá bom? Então é isso, gente Até amanhã Amanhã vai ter uma festina Top pra vocês Na cozinha Junto com a minha amiga Alessandra Espero muito que vocês gostem Tá bom? Um grande beijo Coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau